Susana, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida Por me ensinar que tudo tem o seu tempo E por cuidar de mim e me permitir estar aqui hoje ao lado dessa mulher linda Amor, foram 11, 12 anos de distância Até nos reencontrarmos e por fim estarmos aqui hoje E durante esse tempo, uma distância de 900 quilômetros Eu sempre busquei algo que me completasse Deus em sua infinita bondade programou o nosso reencontro E eu aproveitei para não te deixar mais sair da minha vida Leander, creio que o nosso amor é prova do cuidado de Deus Foram 11 anos de espera E eu morria todos os dias esperando por você Mas nós nos encontramos E só nós sabemos o quanto esperamos por esse dia Que em certos momentos parecia que não quer chegar Confesso que eu fiquei com medo Mas o nosso Deus sempre presente me mostrou que era ao seu lado que eu deveria estar E que eu posso te ajudar a ser melhor A cada dia E você fará o mesmo por mim O nosso Deus me falou Que quando eu estivesse andando nesse corredor Até chegar A você Cada passo seria a confirmação de uma renúncia Renúncia dos meus desejos Renúncia das minhas vontades Dos meus sonhos De infinitas coisas Mas que você será o meu porto seguro E cuidará de mim pra sempre Me conduzirá para mais perto do nosso Deus Me conduzirá a viver a palavra do Senhor Todos os dias Que você me amará Como fala a palavra de Deus Amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Disposta a dar a sua vida por mim Eu peço a Deus Que me capacite a ser a mulher De provérbios que eu Com virtude Com valor Que eu seja sua amiga Companheira Auxiliadora Esposa Que você possa se orgulhar de mim E na certeza da benção de Deus Da sua família que eu amo Da minha família Inclusive do meu pai Que não pôde estar aqui E eu sei que Ele estaria muito feliz por nós Eu decido então, Suzana Passar a minha vida Te amando E te honrando E cuidando de você, meu amor Meu pai Quando te conheceu Me fez uma pergunta Ele gostou muito de você E ele falou Você está preparado? Porque com ela É pra sempre Hoje será o dia Em que seremos uma só carne E declaro que serei sua Para sempre Que apenas a morte nos separa Serei fiel a você Todos os dias Nossas vidas Sou grato por seu amor Te amo pra sempre E com este anel Eu selo a minha união contigo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Eu seloo a minha união contigo Em nome do Pai O Senhor O Senhor Eu sei